Max Verstappen vai largar na pole position amanhã no GP da Stira, o piloto holandês sobrou, voou e conquistou mais uma pole position, a segunda consecutiva e bota aí pressão pra cima do Lewis Hamilton que vai largar ao seu lado na primeira fila, mas o Hamilton fez o terceiro tempo, foi alçado a primeira fila por conta da punição do Valtteri Bottas que marcou o segundo tempo e o Hamilton a gente viu, ele percebeu que ele tava um pouco chateado, vamos dizer assim, na entrevista, tava meio desanimado, parece que sentiu, tá sentindo realmente que desconfortável com a situação que estava, situação que ele não vivia há muito tempo, parece realmente que a missão dele pra conseguir aí desbancar Red Bull na corrida de amanhã vai ser bem difícil e ele parece que tá sentindo isso, ele errou na sua última tentativa, não conseguiu superar nem o seu companheiro de equipe, botas e vai largar na segunda posição e vamos ver o que ele pode fazer, mas a impressão que deu é que o Hamilton realmente estava bem desapontado consigo próprio, com seu desempenho e com a situação totalmente favorável ao Max Verstappen. Terceira posição para Lando Norris, Lando Norris que vai mais uma vez um ótimo final de semana, apesar de não ter feito um bom treino livre, o terceiro treino livre, ficou lá atrás, muita gente já chegou até a questionar o Lando Norris, mas quando vale mesmo, o cara tá voando também, é o único que pontua em todas as corridas e vai largar na terceira posição, ótimo, ótima qualificação pra ele, que conseguiu colocar o seu carro ali à frente da segunda Red Bull do Sérgio Pérez, que vai largar na quarta posição, tanto o Norris quanto o Pérez, eles também foram beneficiados pela punição do Valtteri Bottas, o Pérez vai largar na quarta posição, não vai largar ali imediatamente atrás do Lewis Hamilton, mas é importante pra Red Bull que o Pérez consiga, de repente, se livrar do Norris o mais rápido possível pra tentar, quem sabe, pressionar o Hamilton, já que o Bottas vai largar atrás dele, na quinta posição, e a gente sabe quando o Bottas tá um pouco mais atrás, o Bottas realmente não tem tanto desempenho assim, então o Bottas ficou na quinta posição e ao seu lado o Pierre Gasly, que mais uma vez, a gente não tem nem o que falar mais do Gasly, realmente uma ótima temporada aí do piloto francês, e a Alfa Tauri, que também se mostrou forte durante todo o final de semana, também conseguiu fazer uma ótima classificação. Sétima posição, Charles Leclerc, né, foi a única Ferrari que passou pro Q3, e a oitava posição, a outra Alfa Tauri, do Yuki Tsunoda, realmente, a Alfa Tauri, ela mostrou um bom desempenho durante todo o final de semana. Nona posição para Fernando Alonso, e décima posição para Lance Stroll, né, tanto o Leclerc, Alonso e Stroll conseguiram aí, passaram pro Q3, enquanto seus companheiros de equipe Sainz, Vettel, Sainz, Vettel, não passaram pro Q3, o Ricardo também não passou pro Q3, né, ficou bem atrás do Norris, mas é importante lembrar também que, assim, uma classificação muito equilibrada, né, no Q2, por exemplo, do primeiro ao décimo quinto ali, apenas sete décimos separavam o primeiro do décimo quinto, então, né, se um piloto tá andando ali dois, três décimos atrás, mais lento do que o seu companheiro de equipe, ele já fica muito atrás na classificação, realmente precisam melhorar, né. E o Ocon, que ficou no Q1, né, o Ocon realmente, né, vem, já não veio de um bom final de semana na França, também conseguiu se classificar muito mal, aí não passou do Q1. E um destaque que a gente tem que, que a gente tem que colocar aqui é o George Russell, né, que conseguiu se classificar na décima primeira posição, mas por muito pouco, ele não conseguiu alcançar aí o Q3 com a Williams, o que seria incrível. Toto Wolff, o que que você tá esperando pra dar uma Mercedes na mão desse menino? Meu Deus do céu, que desperdício. A corrida amanhã é às 10 da manhã e tem uma expectativa aí de pelo menos 90% de possibilidade de chuva, ou seja, promete emoções, provavelmente as estratégias, né, que as equipes fizeram, né, por exemplo, Hamilton, Verstappen e Bottas ali, largando de pneus médios, se tiver chovendo, isso não vai valer de nada, né, todo mundo vai ter que largar com pneus de chuva, mas se chover, é claro que isso tem chance de aumentar a emoção, né. A Áustria, que geralmente entrega boas corridas, acho que tem tudo pra entregar uma boa corrida amanhã. E você, você acha que o Hamilton vai atacar o Max Verstappen ali na primeira curva, né, ou na segunda curva, né, aquela curva lá depois do retão, lá, pra tentar, de repente, alcançar-se a liderança já no começo, né, porque talvez depois seja mais difícil de buscar, ou você acha que não, que ele vai tentar ser, fazer alguma coisa na estratégia, ou quem sabe se contentar, vamos dizer assim, com a segunda posição. Me conte aqui nos comentários, e não se esqueça de ir lá no nosso grupo no Facebook, apostar no bolão do botiquim. Certo, pessoal? Nos vemos amanhã. Grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Tchau, tchau!